Bom dia! Bom dia mesmo! Eu sou Davi Lima de Souza, coordenador estadual do Comitê 9840 contra a corrupção. Hoje é 30 de julho do ano de 2019. Estou passando aqui para dizer a todos que o Comitê tomou conhecimento de que a Prefeitura Municipal de Juazeiro financiou a marcha para Jesus e no bojo desse financiamento aparece a quantia de 16 mil reais para um cantor secular, quero dizer, que não é um cantor bosta. Mas não é só por isso. É porque a Constituição Federal proíbe que o poder público beneficie qualquer tipo de religião. Como nós estamos passando o país a limpo e não queremos erro. Estamos cansados de erro e de corrupção. Ademais, Deus é dono do ouro e da prata. Deus não precisa de corrupção para divulgar a sua palavra e o seu poder. Portanto, daqui para frente, qualquer prefeito que financiar esse segmento ou qualquer outro segmento evangélico em detrimento da Constituição Federal, cairá no crivo do nosso Comitê e da Lei. A Constituição Federal proíbe que o poder público financie eventos religiosos de qualquer matiz, de qualquer natureza, para qualquer segmento. Estamos de olho e levaremos hoje mesmo ao conhecimento do Ministério Público, porque Deus é dono da prata e do ouro e não aceita a corrupção de ninguém.